Vem, vem, vem. Vai esticando. Isso aí, estica as duas pernas. Estica as pernas e põe o barulho. Agora é carruja. Prepara pra jogar essa perna em cima do ombro dela aí, ó. Aí, minha filha. Vai, vai, vai. Vamos girar aqui, vamos girar aqui. Tem seis minutos aqui, ó. Agora, fecha, fecha. Deixa eu levantar ela aqui. Trava a perna. Trava a perna pra não levantar. Continua apertando a coxa. Aê! ...advancing to the finals in the under-60-piligrant category, Kyron Gracie!